Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mas um parda ousada chegando na área e esse vai ser um parda ousada um pouquinho diferente. A gente não vai mostrar estatística, a gente não vai mostrar campinho, a gente vai debater, porque eu acho que é um debate que vai muito de percepção. O que cada um consegue enxergar de determinada colaboração do jogador que a gente vai abordar, que todo mundo sabe, já viu na Thumb, já viu no título, que é o Terence. E eu acho que é um jogador que a gente pode ter várias discussões muito interessantes, sabe? Porque eu não trouxe números, estatísticas e tal. Porque eu acho que o Terence é um cara muito teimoso. O Terence é um cara chato da gente analisar. Por que eu estou falando isso? Porque é um cara que eu considero a minha percepção, meu olho do jogo, diz que ele está mal, ou pelo menos diz que ele está muito abaixo do que ele vinha rendendo. E a gente está falando de um dos meios que chega no futebol brasileiro e tem um impacto absurdo nos primeiros dois meses, sabe? Com um número altíssimo de gols, com um número altíssimo de assistências. Hoje a gente vê um derrascaeta consolidado no futebol nacional, mas nem sempre foi assim. Derrascaeta demorou. O Terence chegando aqui, óbvio, o jogador mais maduro. Acho que a passagem pelo Penharol foi fundamental para amadurecer esse Davi, sabe? Lá ele vira El Rey. Aqui ele se consolida como El Rey. E estava na mão de um treinador diferente, né? Eu acho isso muito importante a gente abordar. Não falando só de esquema tático, a gente vai chegar no esquema tático. Mas a visão do treinador que tinha um encaixe óbvio ali para o Terence, atrás do centroavante. E o Antônio era um treinador também, que a gente tem que levar em consideração, que tinha mais repertório tático. Que sabia potencializar mais algumas peças. Principalmente quando a gente falava do setor ofensivo. O trio Nicão, Terence e Vitinho deu muito certo e talvez tenha sido o momento de maior encantamento do Atlético na temporada por esses mecanismos que o Antônio conseguiu desenvolver, sabe? E mesmo na má fase que a gente vivia com o Antônio, acho que esses jogadores de frente eles continuavam potencializados. A grande questão era a quantidade de gols que a gente tomava lá atrás, sabe? Então, na mudança de treinador, na chegada do Valentim, mas também na passagem do Lazzarone e do Autori, muda o esquema tático. A gente já vai abordar o esquema tático. Mas muda também o modelo de jogo. O Atlético agora não é um time majoritariamente ofensivo. O Atlético agora não tem um ataque posicional. O Atlético agora parte muito mais para as transições, sabe? Então, no final das contas, um Terence que precisa que essa bola esteja no ataque. E a gente viu isso contra o Flamengo. Enquanto o Atlético rondou, o Flamengo fez esse movimento em U, que é sair de uma ponta, gerar por dentro e ir para outra. A gente viu um Davi rendendo e rendendo muito bem. A grande questão é, esse modelo de jogo obriga ataques rápidos. Este modelo de jogo obriga transições rápidas. Em muitos momentos, o Terence foi importante nessas transições. Não estou falando que o Terence vem sendo nulo, sabe? Mas acho que no final das contas, mas acho que no final das contas, ele não vem rendendo tanto quanto rendia. E a gente sente falta, sabe? Então, se a gente for lembrar aqui as transições que deram certo, o gol contra o Penharol do Nicão na Arena. É uma transição de 50, 60 metros do Terence. Contra o Flamengo, nesse final de semana mesmo, no primeiro tempo, ele faz uma transição muito bem feita. O gol do Nicão, que o Diego Alves falha na Copa do Brasil. O Terence acompanha a jogada. Então, não é um Terence nulo. É um Terence que, jogo sim, jogo sim, tem ali um, três, cinco passes decisivos. É um Terence que cria situações. Mas é um Terence que falta ser mais influente no jogo do Atlético. A grande questão é essa, sabe? A gente vê um Nicão gigante no nosso jogo, só que a gente imaginava de uma, de um protagonismo dividido, né? Por exemplo, os gols contra o Flamengo, nesse final de semana. Os dois partiram do pé do Nicão, o escanteio cobrado para o Bissoli fazer o gol e o cruzamento do Abner e do Nicão bate, sobra o rebote, sabe? Óbvio, o Terence fez um gol, foi anulado, mas o Terence estava ali. Faz um segundo tempo muito bom no geral. Mas eu queria ver o Terence com esse índice de participação. Eu queria ver o Terence sendo o cara que dividia as atenções com o Nicão, sabe? Por que o Atlético melhorou tanto na segunda etapa também? Porque o balanço ofensivo estava muito melhor. O que é o balanço ofensivo? A defesa do Flamengo não tinha que se preocupar só pelo lado direito com o Nicão, que é realmente nosso melhor jogador nessa reta final de temporada e não tenho dúvida nenhuma disso. Mas precisava se preocupar também com o lado esquerdo, porque o Terence voltava mais um pouco, voltava para buscar espaço e essa busca por espaço é que faz a torcida do Atlético em alguns momentos achar que ele é ponta. Em nenhum momento o Terence foi escalado como ponta. Terence é um entrelinha, o Terence é um meia. Terence é um tradicional ponta de lança. É um segundo atacante, barra meia, que entra na área, sabe? Consegue finalizar, mas no final das contas nunca foi ponta. Mas ele vai se movimentar, o jogo não é estático. O jogo não é um jogo de posição que cada jogador tem a zona definida. Muito pelo contrário, nesse modelo de jogo existe uma liberdade muito grande para Terence e Nicão se movimentarem, buscarem espaço. Por que é difícil enfrentando principalmente defesas retrancadas como a gente enfrentou em grande escala no Campeonato Brasileiro, sabe? E outro ponto para provar que o Terence não é ala. São as subidas do Abner, sabe? O Abner é um cara que ataca muito. E o Abner é um cara muito eficiente atacando. Então você tem um meia pela esquerda talentoso como o Terence. E você tem o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Juntos. Eles precisam se associar. Eles precisam trocar, sabe? Muito se fala, ah, Nicão e Terence precisam estar juntos, mais próximos em campo. Não acho. Acho que a gente precisa ter uma referência de um lado e uma referência do outro. Nicão precisa interagir com o Marcinho, Terence precisa interagir com o Abner. E Terence interagindo com um jogador como o Abner, que criou diversas situações de gol contra o Flamengo, e a gente vai fazer essa semana um vídeo falando sobre o momento espetacular do Abner, tende o Abner crescer e o Terence crescer. Mas a gente tem que entender também que o Terence não é esse poço de criatividade apesar do alto índice de passes decisivos. Até pode ser considerado um poço de criatividade, mas acho que ele não é aquele meia cerebral. Ele não é o oito, sabe? Ele é o dez. O dez é o cara que entra na área. O dez é o cara que carrega a bola. O dez é o cara que tenta jogada individual. Eu tô tentando pegar paralelos aqui. O dez é o Messi, o oito é o Iniesta. O oito é o Chave, sabe? Levando pro futebol internacional. O oito é o De Bruyne, o dez é o Bernardo Silva. Até que mudou essa temporada, mas enfim, acho que dá pra ter uma ideia. E o Terence precisa ser tratado como dez. Terence não pode ser tratado como oito. A questão é, o Atlético não tem esse oito cerebral. Nossa fonte de criatividade está pelos lados. E mais uma temporada, que é o Micão, que cria muitas jogadas, e o Abner. Então o Terence, pra ter um jogo confortável, ele precisa estar numa zona que ele tenha espaço pra carregar e finalizar. E ele precisa dar dinâmica ao jogo. Porque ele não vai conseguir esse espaço se ele não se movimentar. Ir pela direita, criar uma situação ali, vem pela esquerda. E até em alguns momentos, quando o jogo permitir ele estar no mano a mano com a defesa. Porque aí ele pode buscar soluções individuais, algo que ele consegue fazer em grande escada. O Terence é um cara que ele não está lá de dedos, ele pensa numa jogada que ninguém pensou. É um cara muito inteligente. Então qual é o resumo do vídeo? O que eu queria trazer aqui pra vocês? Achei muito boa a atuação do Terence contra o Flamengo. Achei no segundo tempo. Achei que ele participou bastante, ele foi muito influente. Ele foi um cara decisivo pra melhora do Atlético no jogo, como eu falei, no balanço, nas jogadas individuais. Então é algo animador pra reta final de temporada a gente ter um Davi rendendo bem. Não precisa ser o Davi do início. Seria espetacular se a gente tivesse mais um Davi rendendo bem. Recebeu críticas nos últimos jogos. Eu acho que são críticas merecidas. Mas acho que a interpretação do Davi, ela precisa ser melhor feita. Não é pra jogar Davi e Pedro Rocha. É pra jogar Davi e Nicão, Davi e Jader. Ele precisa ter alguém ali que pense o jogo junto com ele. É o carregador de bola. É o cara que entra na área. Sabe? Porque se cria uma expectativa que às vezes ele não pode atender e nem o jogo dele permite que ele atenda. Sabe? Então são situações assim de um contexto que precisa ser bem compreendido. Eu sempre falo isso pra vocês. A gente precisa entender os jogadores antes de criar demanda pra esses jogadores. Em muito tempo se imaginou que o Cittadini era um meia. Sabe? O Cittadini tá deixando claro que é um grande segundo rolante. Então acho que o Davi pode ser, por exemplo, um grande protagonista pra temporada que vem. Acho que o Davi pode nos ajudar muito nessa reta final, nesse momento final. E é muito bom ver ele rendendo, ele entregando. É um jogador assim que eu tenho um carinho especial. Acho que tem capacidade de virar ídolo. É um cara muito influente nas nossas campanhas. Influente na Sul-Americana. Influente na Copa do Brasil. Acho que a Copa do Davi, a Copa do Brasil do Davi é muito boa. Muito boa mesmo. É de um alto nível em todos os confrontos. Sabe? Até mesmo no confronto contra o Flamengo ele dá assistência. Ele participa dos lances de gol no Maracanã. Então é uma queda. É normal ter essa queda. Acho que a gente precisa deixar isso muito claro. Jogadores de futebol eventualmente não vão manter o mesmo ritmo. Mas esses jogadores de futebol precisam dar uma resposta. Eu Davi deu contra o Flamengo. E eu fico muito feliz. E eu quero saber sua opinião aqui nos comentários. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e é nóis.